É, meus amigos, nós estávamos esperando aqui, ansiosamente, a chegada do trailer da Sector com mais trechos de história da personagem, como fizeram com a Cyrix, né? E o Ed Boon jogou aquele balde de água fria na gente, anunciando que o trailer vai chegar somente na próxima semana. Nós vamos ver esses detalhes aqui, e ele aproveitou poder trazer também mais uma intro aqui da personagem Sector com a Cyrix, trazendo algumas informações interessantes aqui pra gente poder trocar uma ideia. Saudações deles, seu canhão nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net que tá aqui embaixo no comentário fixado. E eu convido você a conferir o vídeo que publicamos mais cedo com informações ali de recursos novos que virão no Street Fighter 6, junto com o Terry Boga, de recursos muito legais que a Netherrealm deveria aprender e colocar no seu jogo também. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa focinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui, ó, pra gente poder ver esse post, né, a publicação do Edboom, com as informações relacionadas ao trailer de Sector aqui, ó, da Sector. Sector Gameplay e Story, trailer, né? O trailer de Story e gameplay da personagem está chegando. Wednesday, que é na quarta-feira, 4 de setembro. Ou seja, somente na semana que vem, meus amigos. E a gente imaginando que ia rolar essa semana entre hoje ou até mesmo amanhã, porque ele tinha liberado um teaserzinho ali da personagem com um pouco mais de gameplay e tudo. Mas não, vamos aguardar aqui então pacientemente pela chegada desse trailer. E aí, nós tivemos mais uma intro aqui bem interessante nesse diálogo aqui da Sirex e da Sector, ó, vamos ver. Vocês pegaram aí a questão da iniciativa cibernética ali, né, que a Sirex questiona a Sector. Ela fala, as armaduras são apenas o primeiro passo, não é? E a Sector responde, você vai descobrir no tempo certo. Ou seja, será que a armadura é uma primeira fase? E aí, depois de um tempo aqui, tanto ela quanto o Bihan, né, vendo que fez efeito, fez sucesso e tudo ali, realmente é bem promissor esse projeto. Daí eles evoluem isso daqui de uma forma que eles consigam colocar outros Linkways em armaduras, só que da forma que conhecemos, perdendo o seu livre-arbítrio ali, sem poder questionar as ordens do Grão-Mestre e tudo, pelo menos é isso que indica aqui nesse diálogo, saca? Porque a Sirex não tá sabendo de muita coisa. Quem tá conduzindo esse projeto aí, aparentemente, é a Sector junto com o Bihan. E a Sirex acabou participando ali pelas duas estarem sempre juntas. A Sirex é uma serva também da Sector e tal. Então, olha aí, minha gente, com base nesse diálogo aqui, é bem possível que as coisas evoluam pra que nós possamos, quem sabe, ver a iniciativa cibernética que tanto conhecemos aparecendo aí. Não vamos gerar nenhum tipo de expectativa, obviamente, mas eu achei esses diálogos bem interessantes, bem pertinentes, né, no caso. E eu fico bem curioso poder saber, eu confesso, quais outros personagens eles vão acabar transformando em robôs de fato, entendeu? Ou vai ser somente Sector e Sirex? Eu acredito que o Bihan, antes mesmo deles darem esse próximo passo que a Sector menciona aqui, já vai estar transformado no Noob Saibot. Então, são muitas coisas pra se pensar. Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso também. E aí, meus amigos, mais alguns pontos importantes aqui a se destacar, né? Já que esse trailer vai chegar na semana que vem da Sector, vai restar aí pra gente somente duas semanas depois da chegada desse trailer dela, pra que eles publiquem o trailer de gameplay mais história do Noob Saibot também, que vai ser o último personagem. E aí, logo depois, eles vão anunciar o Combat Cast, que eu acredito que eles vão fazer antes do lançamento da expansão, pra poder apresentar pra gente os três personagens, falar um pouco mais ali da história, que a Stephanie sempre faz o seu lore moment, né, vamos dizer assim. E quem sabe até mesmo trazer mais informações com relação ao que vem por aí nessa expansão, né? Então, agora eu quero muito saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que é que vocês acharam do diálogo aqui, se vocês acham que nós teremos iniciativa cibernética com base nas falas aqui da Cyrax e da Sector, e como é que tá a expectativa de vocês por gameplay e história da personagem, assim como do Noob Saibot também. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, e até mais, e fuêmos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri